Oi gente, eu sou a May Alves do Decora May e hoje eu vou te ensinar a fazer essa decoração linda com o espelho quebrado pro Natal. Eu guardei esses pedaços de espelho porque sempre penso numa forma de reaproveitar. Então eu forrei o chão com plástico e depois com um pano grosso e pra não cortar a mão usei uma luva. E coloco um pedaço do espelho e cubro com o tecido, depois começo a bater com o martelo pra fazer pedaços menores. Quanto mais você bater, menor vai ficar o pedacinho de espelho. Só toma cuidado pra não martelar muito e perder o espelho esfarelando demais. E daí se você achar que o pedaço ainda continua grande, você pode ir abrindo o tecido e olhando e quebrando somente em cima daquele pedacinho. E daí é só ir quebrando todo o espelho e colocando numa vasilhinha pra você usar depois. Dobra bem esse pano pra limpar ele em outro lugar e não espalhar farelo de vidro pela casa. Pra adiantar meu trabalho e não ter que voltar a martelar, eu já fiz três vezes essa quantidade e reservei. Depois com o fio amarrado num lápis eu vou recortar um cone num pedaço de papelão. Esse fio vai servir como compasso gigante porque a base do cone tem que ser arredondado. Depois de cortar o cone eu vou medir na parte da base a cada 8cm e fazer uma marcação. E com um pedaço de papelão, porque não tem uma régua desse tamanho, vou fazer um traço a cada 8cm da base até a ponta. Essa marcação vai ser onde eu vou dobrar pra fazer o nosso cone. E vai ficar assim. Pra você conseguir dobrar sem amassar o papel, eu vou pegar o mesmo papelão que eu usei e vou vincar com a ajuda de um estilete. É só pra vincar mesmo, não precisa atravessar o papel com estilete, porque senão ele não vai aguentar o peso da massa. E aí você enrola e prende com fita crepe. Eu fiz o meu com cinco lados e coloquei bastante fita pra reforçar. Agora eu vou passar uma fita de cima a baixo em cada vinco que eu fiz com estilete pra proteger o papel. Depois que você fizer isso, reforçar todos esses vincos e reforçar bem o papel, vai ficar bem resistente o seu cone. Eu fiz dois cones. Esse maior vou colocar aqui pra você ter noção do tamanho e um menorzinho pra fazer o par. Agora senta num lugar bem confortável e vai colando cada pedacinho de espelho com cola quente no cone, formando um mosaico. Vá colando os pedacinhos bem juntinhos, de forma que eles se encaixem e as bordas fiquem bem encostadinhas um no outro. E depois de pronto vai ficar assim. Fica muito bonito, bem pesadinho. E pra preencher os espaços entre os espelhos, eu vou usar massa corrida. Porque era o que eu tinha em casa, mas se você quiser pode usar cimento, cimento branco, argamassa ou rejunte. Quando eu fiz essa técnica uns anos atrás, eu usei cimento branco. E foi bem mais fácil de limpar o excesso depois. E aí eu fui aplicando a massa corrida por toda a peça. E no final eu dei uma alisadinha com um pano úmido, só pra uniformizar a superfície. E esperei até amanhã do dia seguinte pra começar a limpar o excesso. A massa já tava bem durinha, mas quando ela é umedecida, fica bem mais fácil de tirar. E aí eu passei uma buchinha molhada e fui esfregando com cuidado, só pra tirar o grosso mesmo, tomando cuidado pra não arrancar os espelhos. Outra forma que eu achei bem mais fácil do que a buchinha pra tirar, foi usando uma espátula e tirando a massa que já tava bem úmida. E depois é só passar um paninho molhado pra limpar. Depois você pode terminar de limpar da forma que você tá acostumado a limpar vidro na sua casa. Essa foi a parte que eu falei que se tivesse sido feito com cimento, seria mais fácil de limpar e nem precisaria esperar de um dia pro outro até secar. Você consegue fazer isso com ele ainda úmido. Pode dar um pouquinho de trabalho, mas o resultado fica incrível e você vai ter uma peça única feita por você com cara de loja chique. Dificilmente você vai encontrar uma peça dessas numa loja e se achar, pode ter certeza que vai ser muito caro. Eu achei que ficou uma peça super delicada e linda demais que eu vou usar na composição da minha decoração de Natal. E você ainda pode ganhar uma renda extra fazendo suas peças pra vender. Você pode ficar tranquila e manusear normalmente que ele não vai cortar. A massa cobre bem os cantos dos espelhos, mas você pode lixar caso fique alguma ponta. Eu espero muito que você tenha gostado e já tô doida pra saber a opinião de vocês nos comentários.